Música Olá, bom dia! A gente começa lembrando que Campinas continua na fase vermelha do Plano São Paulo. Isso quer dizer que apenas serviços essenciais podem funcionar durante esta semana. O objetivo é diminuir o contágio do novo coronavírus aqui no município e também desafogar os leitos de UTI. E ontem o prefeito Jonas Donizete anunciou a abertura de mais 39 leitos, o que pode contribuir para a volta da economia. Nós tivemos 39 leitos de UTI habilitados. Aí as pessoas, até uma pessoa hoje me perguntou, mas a doença não está estabilizando? Está estabilizando, mas é o leito de UTI que ele vai nos dar, por exemplo, a condição da abertura econômica. E aí eu quero dar uma fala de esperança. Eu estive ontem com o secretário Vignoli, fui a São Paulo. Ele me atendeu, conversamos vários assuntos e ele me mostrou que existe uma possibilidade muito grande de Campinas avançar de faixa, podendo, veja só, eu não estou dizendo que vai acontecer, podendo até ir direto para a fase amarela, dependendo de como será o resultado desta semana. E segundo a última atualização da Secretaria de Saúde, Campinas registra mais de 13 mil casos. E 534 pessoas morreram até o momento, vítimas da Covid-19. E nesta mesma transmissão ao vivo, Jonas garantiu que todos os equipamentos, os investimentos adquiridos aí para a área da saúde neste momento de pandemia, vão continuar à disposição da população quando tudo isso passar. E ele ainda aproveitou para anunciar a construção do Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher, que é um sonho antigo para cuidar da saúde feminina, desde a parte ginecológica até a parte psicológica de mulheres que sofrem violações nos seus direitos, muitas vezes até violações físicas, né? Nós vamos construir ao lado da AME, construção de responsabilidade municipal, o dinheiro, 10 milhões de reais já previsto, não é dinheiro, não estou fazendo nada para outro prefeito ter que pagar, nada disso, o dinheiro está lá, nós ajustamos esse projeto com os órgãos de controle, Ministério Público Federal, Justiça Federal, era uma pendência antiga que tinha, uma ação civil pública antes do meu governo, né? E que mais um nó que nós desatamos, eu autorizei a licitação do Hospital da Mulher esta semana. Começa a construção no nosso governo e será um grande equipamento de saúde nos moldes que foi o Hospital do Câncer, quando nós trouxemos para Campinas. E a gente aqui da TV Câmara continua acompanhando tudo o que acontece na cidade neste período de isolamento social, para te deixar sempre bem informado. E lembrando que daqui a pouco, às 11 horas da manhã, tem o programa Câmara Total, com mais notícias da cidade, da região, do legislativo, saúde, educação, culinária e muito mais. Você de casa também pode participar, enviando uma mensagem para esse número que aparece aí, ó, no seu vídeo. Estamos te esperando ao vivo, às 11 da manhã. Então, até lá! Eu estou em casa. Se possível, fique você também. Vivendo em Novaes, para a TV Câmara Campinas.